Ali naquela sombra ali, não quer ficar naquela árvore ali, ó Agora é pra valer, você troca duas pets por um ingresso Entendeu bem? Duas pets por um ingresso E você tem que estar com a gente, levando a portuguesa ao lugar que ela merece Todo mundo aqui no sábado Boa Fazer a família, vai ficar legal Tudo bem? Vamos lá Estorcer pela lusa no sábado, traga toda a família, eu estou aqui esperando vocês no canibé Lindo Tchau 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 Tchau